O que é essa representação física de uma NFT? O que é isso? A gente deu o exemplo aqui no comecinho do programa, eu perguntei, isso vai virar um NFT? Sim. Vamos supor que virasse. Então você ia ter uma imagem original e quem printasse teria uma série de cópias. Igual eu posso chegar e tirar um print da Monalisa e não quer dizer que eu sou o dono da Monalisa. Um print da ilustração não é a original. Não é a original. E a Monalisa original vale centenas de milhões de dólares. Enquanto as cópias, como são infinitas, não valem nada. Não valem nada. Com NFT é exatamente a mesma coisa. Agora o ponto é, por que a Monalisa tem valor? Era todo um contexto histórico. O autor foi no Anada 20. Era uma obra que não era nem tão famosa. Aí teve um italiano chamado Vincenzo Perugia que roubou essa obra no começo do século XX. E aquilo deixou a Monalisa mais famosa. Então tem um contexto. Mas hoje vários NFTs, eles são simplesmente status. O pessoal compra porque é legal ser dono de um NFT daquela coleção. Tem duas coleções muito fortes assim. Uma é dos CryptoPunks, que são desenhos horrorosos pixelados. São 10 mil. E foi uma das primeiras coleções a ser lançadas. E aí pegou muita repercussão. Um CryptoPunk hoje você não consegue comprar por menos do que alguns milhões de reais. É sério? É, alguns milhões de reais. E teve uma outra coleção que foi lançada há menos de um ano chamada Bored Apes. Que são os macacos. É bem mais legal o desenho. Só que em si é um desenho. Só que o que os Bored Apes têm por trás? Os CryptoPunks têm mais história, digamos assim. Só que os Bored Apes vieram com a proposta de ser um clube. Só tem 10 mil também. E quando você compra, você entra pra uma lista seleta que tá repleta de atores e atrizes de Hollywood. E você tem cara que joga na NFL, né? Na Liga de Futebol Americano. Cara da NBA, não sei o quê. E você tem acesso também a festas exclusivas. Exatamente. Então vira um ingresso pra você fazer parte de um clube. Aí você fez mais sentido pra gente, né? Faz. Igual o pessoal compra um título de um clube. Sim. Então vamos supor que eu tivesse comprado um desses macacos. Eu cogitei comprar. Depois eu pensei, você tá doido? Na época só custava uns 800 mil reais. Hoje esse mesmo macaco tá um pouco mais de um milhão. Mas se eu tivesse comprado, o que o pessoal faz? Usa de foto no Twitter, né? Sim. De foto de perfil. Sim. O cara vai e ele pega a imagem e coloca num porta-retrato digital pra ficar em casa. Faz quadro. Porque ele vira também o detentor dos direitos sobre aquela imagem. Sim. A Adidas comprou um pra usar em propaganda. A Visa comprou um CryptoPunk pra botar no museu que ela tem lá de arte. Então, por enquanto, é muito mais focado em status e arte. Só que isso vai ter repercussões no futuro. Quais? Eu não tenho nem ideia. Mas uma das coisas que possivelmente vai acontecer. Hoje, pra você criar um perfil em rede social, você precisa de uma série de documentos, né? Sim. Número de chip, não sei o quê. Você já vai ter... Na verdade, já tem, mas não tem repercussão ainda. Redes sociais descentralizadas. Onde você vai usar um avatar lá. Ninguém vai saber que aquele avatar é a IAS. Então, hoje você tem opiniões que você não dá em rede social porque você sabe. Eu vou ser cancelada se eu der essa opinião. Agora, se você é anônima e tem um avatar, você não é cancelada. Então, até eu fiz uma live um tempo atrás, junto com o Felipe, que ele é um dos sócios de uma research chamada Paradigma, onde o título era Os bilionários do futuro serão avatares na internet. Isso vai acontecer. Eu sou um cara que fiquei bilionário com Bitcoin, por exemplo. Quero sumir do mapa. Tanto pensando em questão de segurança, quanto também em perseguição de governo. Eu sumo do mapa, eu entro em uma rede social descentralizada, que não tem dono, eu uso um avatar. Ninguém sabe que aquele cara sou eu. Eu continuo espalhando ideias da mesma forma que eu fazia antes. Mas será que não pode ter a ver também com o metaverso? Também, também. Essas redes sociais podem ser o metaverso. E a NFT dá acessos exclusivos? Dá pra fazer. A gente tem um projeto lá no Grupo Primo com a NFT. Ah, eu vi os desenhos que vocês fizeram no lançamento. O que foi, meu Deus? Foi do curso de cripto, mas o pessoal do Viver de Renda vai ganhar também, dessa última turma. É, eu lembro que você postou as imagens. Tem várias imagens, mas a ideia é dar algum tipo de benefício atrelado a ela. Sim. Então, por exemplo, né? São 10 mil imagens também. A gente pode fazer assim. Dando um exemplo, não quer dizer que vai ser exatamente assim. Cada NFT tem um número. Todos os NFTs de números primo, já que a gente é o Grupo Primo, vão poder assistir um episódio especial do podcast ao vivo. Vamos fazer, sei lá, vamos pegar um estádio, botar 30 mil pessoas dentro pra fazer palestra e show. E o ingresso é o NFT. Aí só entra quem tem NFT. Então é fazer um clube exclusivo. Sim. De fato. Você logou numa plataforma nossa e tem o NFT, você tem acesso a uma área secreta. Então dá pra fazer muita coisa. Nossa plataforma também tem esse plano. Não, a plataforma de vocês tá pronta pra fazer isso. Tá pronta pra isso. É. Acesso exclusivo pra membros que tem esse NFT. Até o Bates falou uma coisa que a gente não tinha parado pra pensar, mas nesse lance de usar NFT como um benefício pra outra coisa, a gente até pensou assim, cara, pode ser, sabe aquela coisa de quando o Banco X tá patrocinando o show do YouTube, aí quem tem o cartão do Banco X compra primeiro, sabe? Pode ser uma coisa assim, por exemplo, o Flow vai lançar um evento tal, ok, quem tem a NFT pode comprar primeiro, não é que os outros não possam ir, mas se sobrar ingresso você vai. Ou tem um acesso VIP na frente. Entendeu? É. Ou tem um acesso VIP ali na frente do negócio. Só pra quem é... Todo ingresso vai virar NFT. É. Isso vai acontecer. É, isso vai acontecer.